Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então, gente, hoje é segunda-feira, 15 de abril, tô dando início, né, a uma série de vídeos, gente, que hoje é o primeiro e até o dia 15 vai ter vídeo, tá, meus amores? Todos os dias, espero muito que eu consiga, tá? Com a ajuda de Deus eu vou conseguir, tá, meus amores? E vocês aí, meus amores, deixem suas sugestões aí que queira que eu esteja fazendo, que eu vou amar tá fazendo, né, gente? Também vai me ajudar bastante aí e eu vou saber o que vocês gostam de assistir. Aí vocês deixam aí embaixo sua sugestão, tá bom? E, gente, se você não é inscrito, por favor, se inscreve, vem fazer parte dessa família maravilhosa, deixa seu like, né, todos que estão assistindo e compartilha, comenta, sabe, gente? Terá já aí que eu vou amar tá respondendo todos vocês, tá bom? E hoje, meus amores, eu vou tá fazendo o meu almoço, vou fazer umas panquequinhas e um arrozinho branco, que eu já tenho o feijão cozinhado e meu marido vai trazer um galeto assado. Um galeto não, gente, uma banda, né, uma metade de um galeto assado pra complementar aí o almoço, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Meus amores, vou começar aqui dourando o alho, né, da nossa carne. Gente, eu já tenho uma receita aqui de panqueca, né, mas eu vou mostrar aqui fazendo, gente, porque é o que eu vou almoçar hoje, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Meu alho já deu uma dourada, agora eu vou colocar aqui, ó, esse caldo quinó, tá, meus amores? Já esse alho bem douradinho, vou derreter aqui o caldo quinó. Já deu uma derretida, gente, aí agora eu vou colocar aqui, ó, a nossa carne. Já coloquei a carne, gente, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa carne dar uma refogada aqui só assim, tá? Depois eu venho com os outros temperos, com sal, com tudo, tá bom? Pessoal, já vamos lá. Já cortei todas as verdurinhas, as verduras que eu vou utilizar são essas e o quente, gente, mas o quente eu vou colocar por último, tá bom? Enquanto isso, nossa carne tá aqui, gente, ó, já juntou uma aguinha, tá vendo? Aí eu vou deixar secar mais um pouco essa água. Enquanto essa água vai secando, meus amores, o que é que eu vou fazer? Eu vou preparando a massa da nossa panqueca. Pronto, gente, já bati aqui nossa massa, tá pronta. E, meus amores, quando vocês forem quebrar o ovo, vocês quebrem um por um, tá? Em uma vasilha separada pra não ter perigo de ter nenhum estragado, tá? Eu quebrei assim porque eu já sei mais ou menos quando ele tá bom ou quando tá ruim, tá? Meus amores, eu já bati aqui, eu não mostrei detalhadamente porque eu já tenho uma receita aqui. Eu vou ver se eu deixo o link pra vocês aqui do vídeo completo, tá? Pra quem tá assistindo a primeira vez. Quem já é aqui do canal sabe que eu já fiz, né, vídeo de panqueca. E agora, meus amores, vamos temperar nossa carne. Aí, meus amores, eu vou colocar aqui as verdurinhas. Aí, meus amores, aqui eu tenho pimenta calabresa, vou colocar só um pouquinho, tá, meus amores? Eu tenho salsa desidratada, também vou colocar um pouquinho. Aqui eu tenho louro em pó, gente, também vou colocar um pouquinho. E aqui eu tenho tempero, né, gente? Cominho, com pimenta do reino, vou colocar também um pouquinho. Coloral, não pode faltar, né, gente? E eu vou colocar isso aqui, gente, ó, que é alho picante, fica uma delícia. Eu vou colocar aqui umas gotinhas pra dar um saborzinho, né, especial. Coloquei um pouquinho de sal, né, gente? Também aqui, agora eu vou misturar todos os temperinhos. Ó, gente, a carne tá bem soltinha. Tá vendo? E agora eu vou colocar o vinagre. Ó, um pouquinho de vinagre, gente. Vinagre é vida. Agora, gente, eu vou tampar a nossa panela pra dar uma cozinhadinha aqui nessas verdurinhas, né? É que vai cozinhar só com a quentura, né? Mas eu vou deixar o fogo baixo e vou deixar aqui por uns três minutinhos. Eu já coloquei aqui o quente, gente. Agora eu vou misturar, né, a nossa carne. Ó, gente, já tá prontinha. E agora eu vou desligar o fogo. E vou tampar, gente, e vou... Aqui, ó, tá o arroz. Aqui, né, o arroz, não, gente. Tá a cebola e o alho refogando, né, pra fazer o nosso arrozinho. O arrozinho já tá aqui, gente, ó. Então, dá uma leve fritadinha, tá vendo? E agora eu vou colocar a água, tá, meus amores? Eu vou trocar de boca, porque aqui tá a água do arroz. E aqui tá o arroz. Só que aqui é mais alto, gente. Essa boca aqui é mais alta. Essa é mais baixinha, ó. Aí eu vou colocar ali, que é pra cozinhar, que já tá tarde. Colocar a água. Ó, o arroz todo mundo sabe fazer, né, gente? Um arrozinho. Mas eu tô mostrando hoje como é que eu faço. Mais uma vez aqui, né? Agora é só colocar o sal e pronto, gente. Deixa secar. Tentei, mas não deu certo, gente. Ah, mas, ó, tá vendo? Aí eu já fiz aqui quatro massas, tá, meus amores? Ó, quatro massas. Deixa eu ajeitar essa aqui. Já fiz quatro. Ficaram todas assim, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou fazer o restante. Pessoal, aqui tá o molhinho da nossa panqueca. E, gente, eu coloquei aqui tomate, cebola, pimentão, coentro. Aí eu coloquei um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de colorau e um pouquinho de molho de tomate. Um pouquinho de margarina e um dentinho de alho, tá, meus amores? E cortei tudo grosseiramente mesmo. Deixa eu pegar aqui, que não tem uma colher aqui perto, uma faca. Ó, tá tudo grande, os pedaços, porque eu vou triturar tudo isso no liquidificador, tá bom? Aí eu vou deixar dar uma fervida aqui. E depois eu trituro no liquidificador e fica uma delícia, gente, esse molho. E as nossas panquequinhas estão aqui, ó. Vendo, gente? Já tá quase na hora do almoço. Meus amores, eu vou fazer mais um pouco de macarrão, porque esse arroz tá pouco. Então, meus amores, o nosso almoço ficou pronto, né? Aqui, gente, eu já terminei as panquecas. Eu coloquei o molho, ó, eu passei, ainda sobrou aqui. Molho, gente, ó, tá vendo? E eu coloquei aqui em cima das panquecas o molhinho e coloquei um queijo ralado. Porque não tinha mussarela. Eu não coloquei no forno, tá, meus amores? Eu só gosto de colocar no forno quando eu coloco mussarela, porque dá aquela derretida, né? No queijo, fica tudo de bom. Mas hoje não tem mussarela, mas tinha queijo ralado e eu coloquei, gente. Ficou assim. Eu acho que tá uma delicinha também. Aí aqui eu tenho um macarrão, que eu falei pra vocês que ia fazer. Eu fiz parafuso. E usei o mesmo molho da panqueca. Eu utilizei no macarrão, ó, gente. Ainda sobrou aqui molho, ó, tá vendo? E aqui eu tenho um arrozinho branco, né, que eu fiz, vocês viram. O feijão, que já tava cozinhado, eu só fiz ferver. E aqui, gente, eu tenho um galetinho, né, assado na brasa. Um frango, uma metade de um frango, né, gente? E o nosso almoço vai ser esse, gente, tá bom? Tá aqui, gente. Tá esperando o quê, Ketely aí, sentadinha? A comida. É, a comida, é? E tu, Ketely, tá esperando o quê? Comida. Tira a chupe da boca. O quê? Comida. Tu quer comer, é? Tá com fome? Tá, meu amor, é? Manda beijo. A comida, a comida. É o quê? Comida. É a comida? É. Você quer comer, é? Tá com fome, é, minha filha. Manda beijo pro pessoal. Eita, outro, outro. Outro beijo. E tu, Ketely, manda beijo também pro pessoal? Hein? E eu tô aqui? É. Tem receita? Tem receita lá. E tem receita? E aí, tchau. Ah, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, meus amores, meu pratinho tá aqui, ó, agora eu vou almoçar, né, todo mundo já tá comendo aqui, e agora eu já servi todos, agora eu vou me servir, né, gente? Vou comer, quer dizer, já me servi, agora eu vou comer. Ó, gente, e a panquequinha tá aqui, vou provar logo a panqueca. Tá bem gostosa, viu, gente? Ficou ótima. Quem quer vir almoçar aqui comigo? Vem, gente. Vem, minhas amigas almoçar aqui, chega. Vem. Ela já ficou grossinha, né, gente? O que quer ver, vamos lá? Ó, quem tá ali, gente, olhando pra mim, é, filho. Então, meus amores, vim finalizar o vídeo de hoje, né, gente? Tô indo pra praia agora, gente. E eu vim finalizar aqui, meus amores, porque meu vizinho chegou, ligou o som bem alto e só Deus sabe a hora que ele vai desligar. Aí, o que é que acontece? Se aparecer zoada de fundo, né, de som, aí vai dar direitos autorais no meu vídeo. E eu não quero isso, né, gente? Nem vocês querem. Então, o que é que eu fiz? Eu vim na praia, aí aproveitei, já tô logo finalizando, gente, porque... Quando eu chegar em casa, eu vou logo editar e vou botar no canal, né? Pra ir pro canal... Ai, cansei, gente. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Se gostou, já clica bastante em gostei, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.